Oi, oi, turminha! Hoje nós vamos dar banho no pintinho amarelinho com espuma de banho! Piu, 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 piu! Eu adoro banho de espuma! Piu, piu, piu! Vamos colocar o pintinho aqui desse lado e encher a banheira de água. A água está um pouco fria. Já, já você se acostuma, pintinho. Vamos pegar a espuma. Um, dois e... Banho de espuma! Piu, 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 piu! Agora nós precisamos esfregar o pintinho. Olha quanta espuma caiu nele! Vamos pegar a bucha e esfregar o pintinho. Esfrega, esfrega! Olha só, ele está todo branco! Ele vai ficar bem limpinho. Vamos esfregar a cabecinha, a barriguinha, os pezinhos, as asinhas, o pescoço, as coxinhas, o pescoço, as costinhas, todo o pintinho amarelinho. Piu, 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 piu! Vamos enxaguar o pintinho, turminha, com chuveirinho. Prontinho! Agora ele está bem limpinho. Piu, 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 piu! Pintar, brincar! Prontinho! Prontinho! Legenda Adriana Zanotto